Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode ir lá, deixar um comentário, deixar seu like, enfim, dar uma conversadinha lá comigo que eu tô sempre respondendo vocês e tô sempre ouvindo o que vocês falam lá comigo. Então, galera, quem já é inscrito no canal, quem não é, já se inscreve, por favor, já deixa seu like nesse vídeo e já comentem sobre o vídeo, já se preparem pra comentar. Quem já é inscrito no canal deve ter percebido que eu dei um espaço de tempo nessa semana. Eu venho explicar pra vocês, eu até coloquei na comunidade, alguns já leram, outros que acompanham lá no meu Instagram que lá eu consigo dar todas as informações atualizadas sempre pra vocês. Mas, enfim, no final de semana eu fui pra Maceió no aniversário de uma amiga minha, Marina Ferrari, e era um aniversário só com influenciadores convidados. Tinha 250 pessoas, tinha muita gente influente, muita gente com seus milhões de seguidores lá. E é claro que eu levei a minha câmera pra vocês. E lá eu gravei o passeio que a gente fez no sábado, gravei a gente se arrumando pra festa, foi uma festa linda de tema galáxia. Gravei a festa, gravei todos os detalhes, gravei tudo pra vocês. E guardei a minha câmera em um espaço que tinha com o pessoal. Quando foi 6 da manhã que a festa terminou, eu fui buscar minha mochila. Dentro da minha mochila tinha a minha câmera, meu celular, meus documentos, meu cartão de crédito. E quando eu fui pegar a mochila, a mochila não estava mais lá. Obviamente, eu entrei em desespero, desespero total. Mas eu ainda tinha na minha cabeça que alguém poderia ter pego por engano, teria guardado, porque tava chovendo muito. Então alguém viu a mochila e guardou pra não molhar, enfim. Eu tinha esperança de que isso iria acontecer. Passou segunda, passou terça, nada aconteceu. Infelizmente, todo o meu conteúdo da semana estava dentro do cartão de memória que eu tinha comprado na semana passada, inclusive, um cartão novo pra gravar 7 horas seguidas, pra gravar muito pra vocês. Enfim, que eu fiquei sem câmera, fiquei sem conteúdo, fiquei sem celular, fiquei sem contato com ninguém. Tava em Maceió, não tinha ninguém pra poder me ajudar com relação a isso. Mas enfim, né? Estamos aí de volta. Azar de quem roubou essa câmera, porque eu não vou me abalar por isso. Eu não vou desistir. Pelo contrário, eu vou lutar o dobro, eu vou gravar o dobro, eu vou trazer o dobro de conteúdo aqui pra vocês. Porque esse canal é a minha vida, e vocês são a minha vida. E a minha entrega pra esse canal sempre vai ser 100%. Independente do que fizerem pra mim, a gente vai continuar tendo uma família maravilhosa. Essa família linda que a gente é. Pra voltar com tudo, eu li muitos comentários de vocês nos últimos vídeos. E vocês têm pedido uma coisa que eu, particularmente, achei muito difícil. Mas é óbvio, óbvio, que eu jamais vou dizer não pra vocês. Que é comer comida dos Simpsons o dia inteiro. Eu gravei comendo comida do Bob Esponja, eu amei gravar, amei demais. Foi um vídeo super divertido de fazer, e eu acho que esse vai ser super divertido também. Então o que eu fiz? Assim como eu fiz no Bob Esponja, eu fui procurar na internet, e eu também encontrei a mesma coisa que tinha do Bob Esponja, só que do Simpsons, que é o Wiki Simpsons. E no Wiki Simpsons, eles têm a aba de comida também. Então aqui tem várias comidinhas. Quando você abre, tem a especificação do que é, receita, história, tudo. Então, é claro, já separei algumas coisinhas, e tô indo no mercado comprar meu café da manhã, meu almoço, meu lanche da tarde, e a minha janta, eu acho que eu vou preparar, não sei ainda. E vocês vão acompanhar tudo, que eu vou passar 24 horas comendo comida dos Simpsons. Eu vim no maior mercado que tem aqui, porque eu quero muito procurar a Duffy, né? Matheus, bota a Duffy aí pra gente. Mas eu não tô encontrando, nem no maior mercado aqui da região. Caminhei 12 quilômetros pra encontrar, mas não tô encontrando, tô chateada. O primeiro que jamais poderá faltar é que eu já aprendi onde tem o donut, né? Eu procurei tanto pra fazer do Bob Esponja, agora eu já sei onde tem. É bom que todos esses vídeos de desenho aparecem. Gente do céu, socorro! Olha a quantidade de sacolas de lugares diferentes que eu tive que ir pra encontrar as coisas. Eu fui em 5 supermercados diferentes, mas finalmente eu vou comer, porque eu ainda não tomei café da manhã nesse dia maravilhoso. E a obra do prédio não para. Então eu tive que vir pra cá. Ficar lá na janela não tá dando. Deixa eu te falar que talvez você sinta uma diferença na imagem, porque eu tive que comprar uma outra câmera. Essa câmera eu já tô sentindo na tela. Ela muda bastante a cor, sei lá, dá uma... Tô sentindo numa tela branca aqui. Tô sentindo numa tela branca aqui. De café da manhã, o que eu encontrei foi cereal com verme, que eles chamam. Tem a imagenzinha aqui do lado do que é. E aí eu procurei o cereal igual, que é o cereal de circulozinho, e minhocas. Vamos comer cereal com minhocas. Que eu já tô gostando desse vídeo maravilhoso, porque, né, cereal é mara. Eu amo com minhocas. Hum, gostei. Então vamos largar as minhocas. Nossa, isso com leite vai ser uma delícia. Mas se os Simpsons comem, a gente come também. Rol. E leite. Hum, o cheiro é bem bom. Cheiro de fruta. Pegar com a minhoca em cima. Hum, o cereal de fruta. Que gostoso. Super combinou. Já está aprovado o ser Simpsons por um dia. Só no café da manhã eu já tô feliz. Adorei. O legal que eu tô botando cerealzinho com minhoquinha. Hum. Eu gostei muito. Meus amores, chegou agora o horário do almoço. E o que eu encontrei? Esta pizza, tá aqui. O Matheus vai colocar pra vocês. Que é uma pizza de salsicha. Então o que eu fiz? Eu comprei um pedaço de pizza. Porque como sou sozinha, né, eu não ia comprar uma pizza inteira. Então eu tô fazendo o pedaço de pizza. Comprei ela congelada. E tô fazendo a salsicha. Pra produzirmos a nossa pizza de salsicha. Enquanto isso fica pronto, já deixa seu like. Comenta qual o próximo 24 horas eu posso fazer. E se inscreve nesse canal que o milhão está chegando. Amém. Ouviu um amém? Eu ouvi um amém. Amém! Prontinho, babies. Ó, a pizza e as salsichas estão prontas. Aí agora eu vou fazer o que? Cortar em modelinhas. E vou colocar em cima da pizza. Pra fazer uma mama celeste. Que é a pizza dos Simpsons. Eu amo Simpsons. Vocês também? Sempre foi um dos meus desenhos preferidos. Simpsons Bob Esponja. Bob Esponja sempre foi. Sempre foi demais. Vou botar cá a salsicha. Nessa mama celeste. Ah, ficou bonita até. E tá pronta a nossa mama celeste pizza de salsicha. Agora vamos provar. Não tem como ficar ruim. Essa pizza tem uma cara de ser muito boa. Hum. Hum, hum. Muito bom. É excepcional. Excepcional. E nesse horário de almoço, era pra eu tomar a Duffy. Mas eu fui em seis mercados. Eu não encontrei por nada na sua vida. Fiquei muito chateada. Mas tudo bem, eu tô comendo pizza. Não tem como ficar chateada comendo pizza. Eu já disse que pizza é minha comida preferida. Hum, que bom. Meus amores, eis que chegou o horário do lanche da tarde. Hum, quando você vê uma notificação no meio do vídeo. Mas enfim, quatro da tarde. Confesso que eu tô com bastante fome. Porque um pedaço de pizza foi muito pouco pro almoço, pra mim. Eu sabia que tava me esperando. Ah! Meu, depois do vídeo do Bob Esponja, eu fiquei completamente viciada nesse donut. É muito gostoso. Muito, muito. E pra fazer dele muito mais Simpsons, eu comprei confetes coloridos. Porque como vocês vão ver aqui na imagem, tem o donut dos Simpsons, tem o confetezinho colorido. Então, a gente vai colocar muitos confetes coloridos. Ai, que lindo. Olha que bonito que ficou. Ai, que lindo. Eu amei. Eu amei. Vou comer essa coisa mais linda do mundo. Vamos ver se tá ali que ficou tudo no prato. É por essas e outros que eu nunca vou parar de fazer esses vídeos comendo. Olha isso. É muito gostoso. Eu não gosto de nada com essas coisas de geleia, de morango, essas coisas. Mas esse aqui não dá. É muito bom. E ficou mó bom com esse negócio colorido, porque ficou crocante. Bem crocante. Dá pra escutar? Dá, né? Caramba, assim, eu queria poder passar pra vocês. Juro que eu queria, porque é muito gostoso. Bom, bebês, acabei de chegar na academia. E eu tô com muita fome. Eu ia até tomar banho e tal. Mas eu tô com muita, 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 muita fome. Porque o meu pré-treino foi donuts, né? Então, digamos que eu devo ter gastado isso. E por isso eu tô com tanta fome. Aí, eu saí da academia. E na frente da academia tem o quê? Um hamburguinho. E tem um hambúrguer, chama... Eu vou até ter uma colinha aqui. Clogger Burger. Vai aparecer aqui pra vocês. Que é o hambúrguer do palhaço Krusty. 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 Do palhaço que aparece segurando o hambúrguer. E esse hambúrguer é muito famoso, no Simpsons. Aí eu fui procurar, na receita dele, o que que esse hambúrguer tinha demais. E aí eu vi que ele é com muito bacon. Aí o que que eu fiz? Tcharam! Pediu uma super poção extra de bacon. Muito bacon. E aí? E aí? Nós vamos montar o nosso Clogger Burger. Clogger Burger com muito bacon. Eu nem gosto de bacon. De pós-treino isso aqui vai ser maravilhoso, né? Até que eu acho que bacon, na realidade, é uma proteína, né? Tá. Nem eu acredito. Mas eu acho que é um ótimo pós-treino. Não é mesmo? Tcharam! Caraca! Ficou bonitão! Gigante! Nem fecha o negócio. De tanto bacon que tem. Chegou a minha hora! Legal! Hum! Não é tão ruim assim. Nossa, é bem bom. Eu só fico pensando se o meu nutricionista chega a assistir esses vídeos. Porque o que eu como? Olha o que eu comi hoje. Dânuts, minhoca, olha palhaço, crusty. Se o seu hambúrguer for tão bom quanto esse, eu vou morar no Simpsons. Vou sair da fenda do Seriqueijo e vou morar na cidade do Simpsons. Mas enfim, galera! Esse foi mais um vídeo. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Comentem aí qual o próximo que eu devo fazer. E mais, quero saber quem ficou até o final comigo. Comenta estrelas se você ficou até aqui no vídeo. E eu vou curtir e deixar corazonzinho em toda estrela que eu venho. Fechou? Beijo! Amo vocês!